Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a história de Thierry. Eu estava querendo trazer essa história aqui pro canal, só que Thierry recentemente deu uma entrevista a Sacramento, para vocês que não conhecem, Sacramento é o empresário da banda La Fúria. E Thierry deu uma entrevista a ele lá no perfil oficial dele, falando toda a sua história. Eu pensei em trazer a história mais resumida, mas depois eu pensei o porquê de eu não trazer a história dele, ele mesmo falando pra vocês. Então hoje nesse vídeo vocês vão conhecer a verdadeira história de Thierry. Lembrando todos vocês que essa entrevista eu tirei lá do perfil oficial de Sacramento, o empresário da banda La Fúria. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Quer dizer que a gente te dasse como um filho aqui no peito, você sabe disso, o coração é seu. Você é um grande amigo das antigas. Você sabe disso, você é da antiga mesmo. Hoje aqui Thierry, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui, que sua agenda é extremamente corrida, independente de Covid. Você está sempre produzindo, você está sempre produzindo, graças a Deus. A gente acompanhando seus histórios aí, você não para todo momento. Thierry, o Sacra com Vida é extremamente diferente. É pra mostrar seu lado pessoal, sua vida. mostrar como você chegou a quem você é hoje, qual foi seus passos, mostrar o seu degrau. Eu sei sua história, mas é bom mostrar a galera aí que não sabe, entendeu Thierry? Mostrar suas dificuldades, mostrar como sua luta é diária pra chegar até o que você é hoje. Você é um exemplo. Diária mesmo, a gente sabe o que é diária. Nada é fácil, porque às vezes as pessoas só enxergam o atual, o momento que você está hoje, mas não sabe o que você fez pra galgar, não sabe as batalhas, que é batalha mesmo. Você sabe disso, as dificuldades que você passou pra chegar, pra ser esse exemplo hoje. É isso que eu quero mostrar sua trajetória, de onde você vê, aonde você está e aonde você vai chegar mais ainda. Amém. Mas lá em cima está iluminando cada vez mais. Deus é fiel, Deus é fiel. Aqui eu tenho o grande prazer de estar batendo esse papo com você, não é imprevista não, batendo esse papo maravilhoso, dizer que você é um dos maiores cantores da música baiana e brasileira e o maior compositor do Brasil. Um dos maiores cantores, é isso mesmo. Não é razgaceza não, não é razgaceza não. Você sabe que a conversa da gente sempre foi reta. Bondade sua, bondade sua. É, é, todo mundo sabe aqui. Eu agradeço esse carinho, agradeço esse carinho. E sem dúvida tem muita gente aqui que me segue também, que eu queria falar pra essas pessoas que me seguem do carinho que eu tenho com você. Você é um grande amigo da minha família já há um tempo, né? Sabe, é um amigo meu desde a época que eu cheguei pra cantar, swingueira, né? E a gente se conheceu. Então assim, eu tenho um prazer imenso estar aqui com você, compartilhando um pouco, batendo um pouco desse papo. Muito obrigado, Thierry. Thierry de Araújo, paixão da Costa. 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 Como foi? Todo mundo pergunta, seu nome é Thierry mesmo? Thierry mesmo? É, o Y, ele é artístico, né? Mas é isso mesmo, é pra lá que vai. Como foi, meu filho, sua ingressão na música? Como foi que você começou? Conte sua história. Como foi sua passagem? O que te levou a começar a cantar? Conte. Cara, eu nasci em Salvador, mas fui morar no interior, né? Eu cresci a minha, eu passei a minha infância, minha adolescência, tudo no interior. E lá no interior eu ouvia muita, todo tipo de música, né? MPB, música sertaneja, Chitãozinho Chororó, né? Meu avô tinha uma gaita de fole lá, que a gente ouvia muito Luiz Gonzaga, né? Ouvimos muito Dominguinhos. E eu cresci num ambiente totalmente de música, né? A minha família sempre foi muito musical. E com os meus 17 anos de idade, no colégio, eu lembro que eu morava em Nilo Peçanha, né? Com três anos eu morava em Nilo Peçanha. E eu ia de ônibus, né? De Nilo Peçanha pra Valença pra estudar, porque minha mãe, ela fazia, minha mãe é funcionária pública, ela fazia o maior esforço pra me dar uma boa educação. Dona Tereza. Que ela queria que eu fosse... Dona Tereza. Ela queria que eu fosse um homem de bem, né? E que através da educação é a única forma da gente vencer na vida, né? Com certeza. A gente sabe disso, né? E minha mãe sempre prezou por isso. E aí tinha dificuldades normais, naturais, né? Eu sou um cara que graças a Deus nunca passei fome. Mas a minha mãe, a gente morava na casa dos meus avós, porque a gente não tinha ainda a condição de comprar uma casa pra gente. Mas minha mãe, ela sempre trabalhou muito, né? Minha mãe foi professora, foi secretária. Depois passou no concurso público. E ela sempre fez, com pouco que ela ganhava, ela sempre fez pra me dar uma boa educação, pra que eu fosse alguém na vida. E com 14 anos de idade, eu ia de Nilo Peçanha pra Valença, né? Como eu falei, de ônibus, né? De condução. Depois, com o tempo, as coisas melhoraram um pouco. Ela me colocou numa vanzinha particular, né? Pra poder ir. E acordava cedo, 4 horas da manhã, pra poder ir pra outra cidade, pra poder começar a estudar. E nessa época aí, eu já... Quando eu cheguei no colégio, os meninos me... Os meninos me jogaram dentro da lata de lixo. Você acredita nisso? Inclusive, meu compadre tá até aqui na live, Gleice. Mandar um abraço, Gleice. Um cara que cresceu comigo, cresceu comigo, é meu compadre, meu amigo. Uma coisa que eu sempre fiz questão, saca, foi de manter as minhas amizades que eu tive desde sempre. As pessoas que me viram crescer, que sempre torceram por mim. Óbvio que com o tempo a gente vai conhecendo pessoas novas. Claro, com certeza. E aí a gente vai criando novos parceiros, né? Novos conhecidos. Mas a gente sabe quem são os nossos amigos, né? Nunca pode esquecer, né, Thierry? A gente não pode esquecer. E aí nessa época, os caras me jogaram na lata de lixo. Isso eu nunca esqueço. Foi o primeiro bullying que eu sofri na minha vida, que foi esse. Com 14 anos, foi? Com 12 anos. Eu lembro que eu era um moleque bem do mato mesmo, assim. Eu vivia, pegava peixe, pegava passarinho. Inclusive, uma coisa errada que eu fazia, mas que na época, pra gente que era menino do interior, era uma coisa normal. A gente pegava muito passarinho, né? Eu criava papacapim, criava chorão, criava curiós. Você botava aquelas... Como é que você pegava, Thierry? Aí eu acordava 4 horas da manhã, no tempo de folga, ia pro meio do mato. Tinha um lugar lá chamado Barro Vermelho, saca? Levava um curiós. Porque curiós e chorão são dois passarinhos que eles são territorialistas, né? Se tem um passarinho... O Gleice tá falando ali, canário. Daqui a pouco eu chego na história do canário. Canário, eu vi ele falando aqui. Daqui a pouco eu chego na história do canário. E aí eu ia pro meio do mato e botava lá a espera do curiós, ou se não, do chorão. Isso, minha mãe preocupada. Meu filho vai pro meio do mato e tal. Mas ela sabia que eu gostava daquilo, de pescar, de atravessar rio. Era menino, menino mesmo da roça, maroto. Aqueles moleques mesmo de... Levado mesmo, é. É. Aí eu chegava lá, eu botava... Fazia aquelas visgueiras, sabe? Visgo de jaca. Sim, sim. Pegava o visgo de jaca, aí eu pegava o carvão, carvão de fazer churrasco, amassava o carvão, embolava com visgo de jaca e pegava e colocava na madeira. Por quê? Porque os curiós e chorão, eles são territorialistas. Ele chega na gaiola, não é pra... Não é pra se alimentar, ele chega pra brigar. Já teve chorão, já teve curiós, que já quebrou a talisca da gaiola. Só pra você ter ideia. Rapaz. Rapaz. É, era os bichos brabos. Pense nos bichos brabos. Aí eu pegava e fazia laço. Fazia laço pra pegar canário. Vamos entrar na história do canário. Eu fazia laço pra pegar canário. Imagina, minha mãe botou pra estudar num colégio particular e o menino lá do interior, de Nilo Peçanha, pegava canário pra vender. Eu pegava canário pra vender. E eu cheguei no colégio particular e onde todo o porteiro foi o primeiro cliente meu. E aí era empreendedor, né? Era empreendedor, era empreendedor. Era empreendedor, é. É. E é óbvio que é uma coisa totalmente errada, né? Mas na época de infância, de criança, a gente fazia isso. Era normal isso. Era normal. Eu não digo pra ninguém fazer, né? Mas, é, é, é. E aí os meninos começavam a dar risada. Ah, esse roceiro. Esse roceiro aí, venderam canário aí, não sei o quê. Me pegaram, jogaram dentro da lata de lixo. Opa. É, é, é. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, é, o que que eu vou fazer aqui agora pra ser popular nesse colégio onde eu já cheguei mesmo me jogando na lata do lixo. É mais velho. É, é um ano mais velho que eu e era um ano na minha frente desse colégio. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer agora? O que eu sei fazer é cantar, né? Porque eu cantava, né? Minha mãe, minha mãe sempre, sempre, como eu vi no ambiente de uma família que tem muitos cantores, né? Galera ligada à música, assim, o meu tio. Minha mãe ganhou o prêmio de música, já de canto. Sua mãe? É, o meu tio tocava. Minha mãe canta muito bem. Hoje em dia, ela parou depois que, é, 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 minha mãe trabalha no fórum, né? Ela é servidora da justiça e depois disso ela parou um pouco mais de cantar, mas assim, eu sempre tive ali aquela presença forte, todo mundo da minha família canta um pouco. Você foi criado nesse ambiente. É, e eu precisava ser popular de alguma forma, entendeu? Pra não ficar sofrendo burro, né? Popular de alguma forma. É, aí eu falei, pô, só tem uma música pra isso e no meio daquela galera que todo mundo tinha uma condição melhor que eu, né? Minha mãe me colocava lá de, é, a tronco de barrancos, né? Por várias vezes, eu falo isso a ela, por várias vezes eu via minha mãe, minha mãe é uma pessoa que me emociona muito, né? E por várias vezes eu via ela chorando, né? Porque a gente sabia da dificuldade que era, né? Minha mãe foi uma mulher que me criou só e, 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 e ela sempre fez questão de, de, de fazer o meu, melhor por mim, né? E ela passava algumas dificuldades, normal, natural, a gente tem que ter prioridade na vida e ela pôs a minha educação como prioridade. E, aí eu fui lá e falei, véi, o que quer saber? Eu vou cantar, na época os meninos me chamavam de sorriso maroto, porque eu gostava muito de samba, né? Inclusive, é, eu encontrei o Bruno esses dias, é, e eu até, esse dia, não tenho tempo, foi? Pode, pode, pô. É, eu encontrei o Bruno e eu, eu falei pra ele, ó Bruno, os caras me chamavam de sorriso maroto, ele até falou, pô, que honra, que massa, pô, que massa. E o Bruno é um grande amigo meu, né? E, e na época eu cantava samba e foi aí, eu fiz a primeira banda, os gravatas, e me tornei um cara popular lá no colégio, né? E depois, depois disso aí, eu jogava bola também, né? Acho que todo cantor quer ser jogador de futebol, né? Ou quis ser um jogador de futebol algum dia. Passou, né? Não era tão bom, não era tão bom jogador de futebol e também não era tão bom cantor. Eu acho também, ainda que eu não sou também um bom cantor, eu tô aprendendo cada dia mais, né? A vida é um constante aprendizado, né? A vida é um constante aprendizado. Se a gente achar que aprendeu tudo... Não vai pra lugar nenhum, estagna. Estagna, justamente. Estagna, aí, aí eu, eu, eu peguei, comecei a cantar, o Rick tá falando aí, que eu jogo bem. Rick, que bondade sua, meu amigo. O cara, só abrindo um parênteses, um cara que joga bem é o Léo Santana, meu vizinho, inclusive. Ele tá até recuperado agora, tá chutando. Tá, tá. Já tá jogando já, Ilha? Tá, tá. Então eu vou convidar ele também. Tá treinando, né? Que a gente não pode jogar por conta do coronavírus. Não, com certeza. Então, aí eu, depois de ter sido jogado na lata do lixo, eu precisava ser um cara popular, virei cantor, né? De lá, a gente cantava, tinha uma banda de samba, eu com 16 anos de idade, né? E, e com isso, continuava, sempre lá no interior, pescando, caçando. Inclusive, semana passada agora, eu fui pra lá, pesquei na ponte, às 10 horas da noite, eu pescando na ponte, é uma coisa que eu sempre fazia, acordava 2 horas da manhã pra ir pescar na ponte, com o meu tio Bebé, né? A gente jogava, jogava, jogava o, como é que diz, o manzoar, né? A gente jogava o manzoar com o puba dentro, pra poder pegar camarão, pegar, pegar as coisas, pra botar na isca, pra ver se a gente pegava rubalo, que lá tem muito rubalo, né? E, e, e nessa época, minha mãe começou a pagar um, pagar um kitnet pra mim, lá em Valença, né? Na praça da Durame. Você tinha quantos anos nessa época? Eu, eu, eu comecei a morar só com 15 anos de idade. Foi sério? 15 anos de idade, é. 15 anos de idade. E, e, e foi, foi, e foi ótimo, né? Porque desde pequena, a gente, minha mãe sem falar, vou criar meu filho pro mundo, né? E foi importantíssimo. Foi importantíssimo pra mim, eu, 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 eu apanhei, eu bati, eu briguei, eu, eu xinguei, fui xingado, né? Mas eu cresci, né? E me tornei. E aí, a gente lá no interior, né? A minha família sempre teve muita cultura da educação. E ela queria, minha mãe queria que eu fosse, a família, todo mundo queria que eu fosse engenheiro. Né? De outros, eu falei, minha mãe quer saber, eu quero, eu quero, eu vou fazer comunicação, que eu gosto de arte, vou fazer teatro, vou ver alguma coisa assim que eu faço. E saca? a gente tinha uma resenha no interior, que o povo falava, que o povo tinha, naquela época, né? Tinha muito aquele negócio da, ah, aqui, mandar um beijo aqui pro meu advogado, Wagner Coen, com soro de 51 na V, o Vavá, ele é esposo da minha prima, Índria. Um abraço aí, Vavá. Um cara incrível, um dos maiores advogados desse país, viu, saca? O homem é bom, o homem é bravo. Isso é peso, ó. E... Esse filho aí é só pra lá, tem peso, Um abraço, Vavá. Deixa eu te falar, é... Em Valença, lá, eu jogava, jogava bola, fiz vários amigos, e com 17 anos de idade, eu fiz, eu fiz, eu passei no vestibular, vim fazer faculdade aqui, e cantava numa banda chamada Samba Zignal, que era um samba, que tinha. Já aqui em Salvador. Isso. Aqui em Salvador. Aí, como foi que eu cheguei aqui em Salvador? Eu cheguei em Salvador, eu, minha mãe tinha uma amiga, chamada Lindy Nalva, né, inclusive eu queria mandar um grande beijo pra ela, a Lindy Nalva foi uma pessoa muito importante, uma mulher que infelizmente perdeu o filho dela muito novo, né, eu morei em Pernambués, logo quando eu cheguei aqui, né, é... Sabe onde tem o mercado ali em Pernambués? Aí do outro lado você desce, você desce, tem uma descida? Eu sei, meu primo mora lá. Sabe? Eu também sei. Ah, inclusive é, eu morava perto do Magnata. É isso, o Bruno morou lá também. Ali, pronto, é, eu morava perto do Magnata. Verdade, verdade. Pronto, eu morava ali atrás, onde tem um córrego que passa. É verdade. Eu morava dentro da favela, dentro da favela, que inclusive, que agradeço. Orgulho de falar, né? Orgulho de falar, orgulho de falar. E foi ali, ali eu pegava dois ônibus para ir para a faculdade, né, atrás desse sonho, e a gente tinha alguns, eu comecei a ter alguns conflitos e tal, com o Lucas, que infelizmente veio a falecer, por conta que ele, era um moleque do bem, 100%, mas ele, normal, né, a gente novo, né, com 17 para 18 anos de idade, já fazia faculdade nessa época, 18 anos de idade, e assim, tinha aquela coisa do ciúme da mãe, né, natural, e infelizmente o Lucas veio a falecer, porque ele, ele fazia parte de um, um negócio de torcida organizada, e uma certa vez, um cara passou e infelizmente, tentou assaltar ele, uma coisa dessa, enfim, eu não lembro muito bem, mas eu queria deixar um grande beijo para a dona Lindinalva, uma mulher muito importante, que eu sou muito grato, né, porque ela abriu a porta da casa dela para poder me receber aqui, gratidão é tudo, por mais simples que seja, aí depois disso, minha mãe, foi e viu um pensionato, minha mãe viu um pensionato para mim, nesse pensionato, sua mãe é sempre com você, né, é, minha mãe viu um pensionato para mim, no Cabula, no Cabula, ali no Shopping M, Cabula, no Shopping M, é, perto do exército ali, eu morei com, uma garota de programa, morei com uma mulher que era estelionatária, rapaz, é, é, por incrível que pareça, olha que coisa, nesse mesmo lugar, eu conheci um cara que estudava na mesma sala que eu, o Bruno, que ele é de Amargosa, né, inclusive essa estelionatária até passou no bocão, eu lembro na época, roubou todo mundo da casa, inclusive eu, né, e assim, mas assim, a gente vivia, a gente vivia aprendendo, né, a gente vive aprendendo, é constante aprendizado na nossa vida, é, e eu pegava, pegava dois ônibus, eu lembro que na época, o Salvador Shopping ainda estava construindo, eu ia andando de lá da, da Unifax, quem conhece o Salvador aí, deve saber, ia andando para subir para, para, para Estácio, né, e com isso, passando, passando perengue, então, minha mãe me colocou no, naquele programa do governo, o FIES, sabe, que você, você pagava a metade, a metade da faculdade, e a outra metade do governo financiava, e, e nesse, e aí, para facilitar um pouco para minha mãe, para ver se minha mãe me colocava no lugar melhor, eu comecei a fazer estágio, e eu sempre fui um cara muito assíduo, e sempre gostei muito de fazer as coisas que eu me, que eu sempre me propus a fazer, eu fazia muito bem, então, eu era um aluno assíduo, né, eu era um aluno que gostava de fazer, que me dedicava, e aí, eu comecei a estagiar, e o estágio pagava metade da faculdade, e o Fies pagava a outra metade, certo, e aí, nessa época, depois de passar tanto tempo lá, e aí, teve essa confusão que passou até no Bocão, que a mulher roubou todo mundo da casa, inclusive eu, é, minha mãe foi lá, eu já estava estagiando, minha mãe foi lá e me colocou na boca do rio, né, minha mãe me colocou na boca do rio, no, 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 no kitnet, que tinha 15 metros quadrados, rapaz, 15 metros quadrados, só para você ter ideia, e eu estagiava para economizar, eu ia andando, sabe, sabe ali o motel Le Prezi, Le Prezi, Le Prezi, né, não sei como é, era do lado, tem um McDonald's, o próximo prédio, que hoje, inclusive, está abandonado, eu ia andando, dali, só que passando ali pela frente, tem o estúdio Rubinho, que é o estúdio M, né, ali no estúdio M, não, ali o estúdio M, derrubeu, eu disse, sai todo mundo, eu sei, pô, sei ali atrás, na boca do rio, aí, aí eu, eu vi aqueles meninos ali, se movimentando e tal, e eu encontrei, ah, tem um detalhe, quando eu vim para cá, para Salvador, eu lembro que eu ainda era de menor, tinha para 17, para 18, Cassiopeia, não é Cassiopeia tecladista, ele ligou para minha mãe, e pediu para eu cantar, na banda de samba dele, né, pediu para eu cantar na banda de samba dele, e eu era de menor, e precisava de um, que assinasse alguma coisa, né, Cassiopeia, conheci o Oscar, tem que ter liberação dos pais, tem que ter liberação dos pais, e tal, e comecei a fazer basinho, tipo o Iago hoje, para isso, vai para minha liberação, é, tipo isso, tipo isso, e aí nessa época, eu me afastei um pouco do Cassi, mas aí eu comecei, aí eu andava, de lá do estádio, para economizar, a passagem, eu andava, do estádio até a faculdade, e aí eu passava na frente do estúdio, e via os meninos lá, e quem que eu via lá, Cassiopeia, que na época tocava no Fantasmão, eu tinha 18 anos de idade, e aí nessa época, a Cassiopeia foi lá, e me chamou, para poder fazer backing vocal, no Fantasmão, fiz o teste lá, com 10 pessoas, tinha ficado eu, e uma menina, eu não vou falar o nome dela aqui, porque tem uma história curiosa, inclusive eu vou contar, você lembra do Fantasmão, era punk, era punk, pesada demais, pesada, e a menina, quando viu o clima de lá do Fantasmão, a menina caiu fora, abriu, a menina abriu, a menina falou, não vou ficar aqui não, a menina abriu, e aí ficou, ficou só eu fazendo, fazendo backing vocal no Fantasmão, e na época, as pessoas já me viam, já de forma diferente, as pessoas olhavam, pô, esse menino aí é diferente, tanto que o Ed, o Ed City, e o Franco, dois grandes amigos meus, queriam mandar um beijo, pro Franco também, meu padrinho de casamento, inclusive um grande amigo, o Franco e o Ed, eles queriam montar uma banda pra mim, pra eu cantar, nessa época, eu com 18 anos de idade, e eu fazia backing vocal pro Ed, Ed no Fantasmão, e quando eu fiz 19 anos, o Ed, pediu pra, o Ed pediu pra, falou que sairia da banda, né, e aí eu fui junto com ele, ah, você saiu pra ele? Saí, saí do Fantasmão também, fui junto com ele, pro Ed City lá, é, e aí na época, o Franco sabia do meu sonho, né, sabia do meu potencial, e sabia do meu sonho, ele foi lá e me chamou pra cantar, sim, é, na vida, uma coisa importante, na vida, os não da vida da gente, são mais importantes que eu sim, com certeza, porque eu com 19 anos de idade, soube dizer não, pra um cara que sempre foi meu ídolo, né, e pra uma banda inteira, imagine um cara de 19 anos de idade, eu fui, eu fui praticamente, é, é, assim, linchado, assim, né, porque a gente era, a gente era uma família, né, eu entendi também o lado dos caras, pô, você vai sair pra ir cantar na banda, que era, mas era o meu sonho, se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje, entendeu, talvez ninguém soubesse, talvez ninguém soubesse quem, quem eu era, né, então a gente precisa ter coragem, a gente precisa ter coragem de dizer não, a gente precisa ter coragem de decidir, nossa, caralho, é, e aí, eu comecei a cantar no Fantasmão, e com 19 anos de idade, eu já fazia sucesso, né, que você sabe, mas eu ganhava muito pouco, ganhava muito pouco, mas, eu já, já, já melhorava, né, já tinha melhorado a vida, né, e, e, e com isso, eu tô muito agradecendo ao Franco, né, pela oportunidade que ele me deu, né, um cara que sempre, um cara que sempre fez, não, e ele sempre fez questão de, tá assim, pô, eu vou sair, pô, não tá bom pra mim, não, vamos sentar aqui, vamos ver de novo, né, e, e aí, eu fui, passei seis anos, seis anos no Fantasmão, ah, ficou seis anos, seis anos, de história de sucesso, como o tempo passa rápido, é, história de sucesso, isso, morando na Boca do Rio, lá, ralando, pulando de galho em galho, de um lugar pra outro, ah, e lembrando que quando eu cheguei aqui, eu trabalhava em loja, é, eu trabalhava em loja, eu trabalhei numa loja chamada Wavebeat, também trabalhei lá, pô, trabalhei na Wavebeat, lá do shopping, lá daquele shopping, do Lapa, Lapa não, qual é o nome? Piedade, pô, eu trabalhei lá, só piedade, trabalhei lá também, trabalhei lá, muito orgulho, com orgulho, porque ali foi, tinha que fazer estoque, que subir pra fazer estoque. Com certeza, com certeza, é pau, é gostoso. É pau, é pau, é pau. E, e aí, aí saía mais cedo pra pegar, o gerente era gente boa, saía mais cedo pra pegar, minha condução pra ir pra faculdade, né, mas foi, foi ralação, mas foi, foi bom, foi bom ter passado tudo isso. É, e aí, e aí, eu falei, poxa, eu sempre gostei de música romântica, sempre gostei de cantar, eu falei, vou sair do Fantasmão. Quando eu saí do Fantasmão, todo mundo falou, e esse cara aí é doido, e esse cara aí vai morrer, esse cara aí, já era. O nego já falava logo isso aí. É, o nego já falava logo isso, só que sacra, Deus conhece o coração da gente, ele sabe a verdade da gente, sabe, eu sempre, eu lembro que o Fantasmão era uma banda que era só de periferia, aquela coisa, né, de só música pra balançar, pra sacudir. É, e você tem vários sucessos lá, né? Vários, vários, aí eu comecei a transformar o Fantasmão, eu comecei a pôr, menina linda, lembra com Pela? Viver pra sempre com você, é o meu desejo, me viciar no seu prazer, escravo do seu beijo, faz cafuné na cabecinha, cafuné na barriguinha, né? Perfeito. e roubar você pra mim, eu vou meter o pé na porta e vou tirar você daí, tirar você daí, eu comecei, né, e aí foi que eu gravei também quebrar a rocha, Pabllo, eu disse pra você, para não se apaixonar, então eu já tava mostrando mais ou menos o que era a minha característica, né, do que eu queria, e eu precisava sair do muro, precisava descer do muro, porque o Fantasmão, ele foi constituído de uma forma, e os fãs começaram a falar, poxa-te aí, volta a fazer aquelas músicas que eram de protesto e tal, e eu queria cantar mais, né, outro tipo de música, de outra forma. Chegar mais além, né? É, e mais além, até músicas que fossem pra outros lugares também, porque a gente é favela, a gente é periferia, fica limitado. A gente é favela, a gente é periferia, mas a gente pode cantar de tudo, afinal de contas, o Malandro também ama. Com certeza, com certeza. Malandro também fala de amor, tem a sua preta, né, então o que que acontece? É, eu fui, mas a cara do fanta-irmão era favela demais, tanto que os fãs pediam pra você montar a característica antiga, você ficava preso. Isso, isso, mas eu consegui também colocar, mas você... Eu consegui colocar a minha vertente, né, eu consegui colocar o que eu acreditava e deu certo, né, tanto que foram seis anos de sucesso. Interessante que você conseguiu colocar a sua identidade, vocês gravaram um DVD muito bom, lá em Fortaleza, se não me engano. Foi, em Fortaleza, no Ceará Hall, inclusive eu tenho uma história muito bonita com o Ceará, queria mandar um grande beijo pra toda a galera do Ceará, né. Sucesso absurdo lá. Segipe também, Segipe também tinha muito sucesso, muito sucesso mesmo. Lagoas, no Brasil, na verdade, a gente fez show no Brasil inteiro. Talvez muita gente não lembre, porque eu pintava a cara, né, e aí era ficar um pouco irreconhecido. É por isso que é bom mostrar. É, mas foi bom, foi bacana. E aí, e aí, como é que diz, eu falei, ó, preciso sair, fiz meu primeiro disco, que teve Chorência, né, eu fiz meu primeiro disco com Chorência, e que Deus botou a mão, Deus quando bota a mão, saca, não tem jeito. Eu sempre soube que Deus tinha um plano na minha vida, porque, é, sempre foi, ah, tem um detalhe que eu não contei. Nessa época, pra sair do Fantasmão, eu tinha descoberto que eu sabia fazer música. Todas as músicas do Fantasmão, quem fazia era eu. Eu lembro. Eu não levava muito a sério as músicas que eu fazia. Você já me deu a música pra Black Style, você lembra, né? Ó, o meu primeiro sucesso gravado foi pipipidão, pipipidão, você era... É esse? Eu era dono, porra, você lembra, não foi? sim, sim. Logo depois foi sai de bamba com Quando eu meter você vai se jogar. Tome, tom, 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 é isso. Era só música de brincadeira que eu fazia, né? Léo Santana também, aí as coisas começaram a ficar mais sérias quando eu fiz a música pro Léo Santana. É Léo Santana no comando, quem tá feliz, sacode aí. É pra sacudir. É pra sacudir. que concorreu o carnaval, né? E aí começou a cair um dinheirinho na minha conta. Eu falei, ó, esse negócio é... É bom. Esse negócio aí de fazer música é legal. Eu falei, pô, já dá pra pagar aqui a periquita de um carrinho aqui, já dá pra fazer Aí eu falei, quer saber, eu vou me jogar um pouco mais nessa coisa de compor. Falei, eu vou me jogar um pouco mais nessa coisa de compor. Aí me juntei com o Scandurras, com o Magno na época e a gente começou a fazer música. Eu fiz com o Scandurras aí que o detalhe tá aí, eu fiz com o Scandurras dançando, da Ivete. A Ivete gravou com a Shakira, meu primeiro sucesso nacional. Mamãe vai fazer, papai vai fazer, dançando, dançando, dançando. Que aí estourou de uma forma muito grande. Mundial. E aí eu comecei a ganhar um dinheirinho melhor, né? Eu achava que o dinheiro já tava bom na galera, mas ali a Ivete me mostrou a força que ela tem autoral, né? E aí eu lembro que todo mundo, os caras da minha época que era cantor, todo mundo alugava a casa foda pra morar. E aí foi o que eu fiz, saca? Eu com 20 anos de idade, eu com 21 anos pra 22 anos de idade, eu tinha acabado de conhecer Lorena, eu comprei meu primeiro apartamento, 50 metros quadrados, simples, mas era meu. Com orgulho, né? Era meu, era sem ilusão, saca? Era pé no chão, era pé no chão. E eu queria comprar, na época tinha lançado aquele Veloster, Eu era louco, apaixonado pra ter o Veloster. Ó, vou contar um detalhe que você sabe. Vou contar um detalhe que você sabe. Você sabe que eu fui motorista de Igor, né? Lembro? Foi. Foi mesmo. Eu cantava da motorista. Os meninos vazavam, os meninos iam embora, que ninguém aguentava ficar até de manhã com o Igor. É. Inclusive, ele até agradece, até hoje. Eu já vi ele te ligar muito pra pedir ajuda, viu, saca? Você lembra? Lembro. Lembro demais, lembro demais. Rapaz, você não viu, é boa. E aí, e aí, nessa época, eu dirigia pra Igor, eu ia levar Igor em casa sete horas da manhã, ele tinha um áudio. Lembra desse áudio? Rapaz, é verdade. Lembra? Não tinha habilitação, rapaz. Eu andava dentro dessas favelas tudo com esse Igor, meu amigo. Rapaz. Teve uma época que eu cheguei, eu comprei um Peugeot pra mim, né? Eu queria ter um Veloster, né? Mas eu comprei apartamento. Quer dizer, ainda não tinha apartamento, eu morava de aluguel. Nessa época, eu não conhecia a Lorena, não. eu comprei um Peugeotzinho pra mim, né? Um Peugeot 207. Aí eu fui ver Igor numa favela, quando eu cheguei lá, meu amigo, meu carro todo preto, os caras botaram a arma em cima de mim. Quadrado, né? Abaixa o farol, pelado, não sei o que. E os caras, meu Deus, naquele dia eu fiquei assustado, quase eu me mijo. Tô falando sério. Quase. Eu não sabia, eu não sabia. O Gleice tá falando, mas você teve um Veloster. A gente tá nessa vida pra realizar os sonhos, eu tive mesmo. o Gleice é meu cunhado, é meu compadre. E depois do tempo que eu realizei o sonho de ter meu apartamento, eu comprei um Veloster. Na verdade, quando eu já tinha mudado de apartamento, eu sempre fui um cara que eu preservei muito ter isso aqui, lugar onde deitar, onde morrer, onde dormir. E aí, nessa época, eu tô te contando a minha história cronológica, você tá sabendo aqui, você pode até postar esse vídeo aí que ninguém vai ter uma história tão completa quanto essa. É isso aí, papo reto é isso aí. E nessa época, eu era motorista, motorista de Igor. Eu sabia. Rapaz. Esse dia até ele até me ligou pra gravar com ele, eu gravei com ele, ele tava lembrando disso, dessas histórias aí. E eu sempre fui um cara muito ajuizado. Tanto que o pessoal lá, os seus sócios, falavam assim, pô, Thierry, ajude Igor, fique com ele mesmo, pô, a gente gosta de você, Lucie, Beto, né, galera? Ele falava, a gente gosta que você fique com ele, que você tem juízo, pô, ajude ele, ajude ele. E eu fazia a maior questão, porque Igor, pra mim, ele sempre foi um grande ídolo, né? E eu, como cantava pagodão... Referência, né? Era uma referência, sempre foi, né? Referência, né? E eu novo, com 18, 19 anos de idade, eu fazia faculdade, cantava, me virava nos três, era coisa de louco, e aí teve a hora que eu tive que trancar, né, nessa época, assim, voltando a história, fechando o parêntese, voltando pra história do dançando. Pouco, que eu ganhei um dinheirinho com o dançando, que eu comprei esse apartamento, e falei, ó, chamei Franco, falei, Franco, muito obrigado por tudo, Deus te abençoe, mas hoje eu quero fazer o que eu amo, eu vou cantar música romântica, eu vou cantar sofrência, né, vou cantar rocha, e Franco aceitou de uma boa, falei, vou ficar até o carnaval de 2015, certo? Em 2015, vou fazer cinco anos de carreira cantando a rocha, você vê como Deus é bom, né, como Deus é bom, tem, Pablo demorou 20 anos, quase 20 anos, pra fazer sucesso nacional, e, 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 com a competência que o Pablo tem, né, um cara, eu sou muito grato ao Pablo, né, é, é, o que, o que, o que o Canário foi pra mim no pagodão, sim, o Pablo foi no arrocha, você entendeu? Rapidinho, gente aí, não cortando, pessoal, vocês que estão nos assistindo, estão vendo esse depoimento, você percebeu que ele, tem aquilo, extremamente grato, quando eu digo, eu tenho ditado, ingratidão deve constar no código penal, você tá sendo... Eu aprendi isso com você, eu falo isso pra todo mundo, é, continue, ingratidão deve constar no código penal, e você é um cara grato, e outra coisa, outra ressalva aqui, é, você prospera, por quê? Você faz tudo com amor, se você vai em uma casa, você faz com amor, se você, é, trabalhava na WMB, te carregando, você fazia com amor, se você canta, você canta com amor, se você compõe, você compõe com amor, isso que eu dou exemplo, quando a pessoa estuda, é, não é pra, é, competir, é pra aprender, não é porque você é obrigado, você tem que fazer uma coisa, porque você quer mesmo, o seu eu, você faz tudo com amor, por isso que as coisas acontecem na sua vida, continue, é, isso mesmo, eu sou apaixonado, eu sou apaixonado por isso, né, e, e, e que coisa, né, tudo que eu me propus a fazer, eu fiz bem, você vê, na época do pagodão, na época do pagodão, na época do pagodão, eu fui, fiz parte das três forças, né, que eram, a gente, né, que eram os caras que comandavam a periferia, era eu, Igor e Ed, né, e eu era, eu era, eu era balança entre os dois, né, porque o Ed e o Igor, eles são caras que, tipo assim, são muito ídolos, e os caras tem, os caras tem, como é que eu posso dizer, eles tem a personalidade muito forte, né, demais, não era balança entre os dois, ambos os dois, ali, demais, demais, dois grandes ídolos, eu ensinaram muito, é feliz, você era, você era um bebezinho no meio, velho, é, eu era um bebezinho, os meninos já, os meninos já, os meninos já, com os cintos das costas, Ed, né, e, e, e aí eu fui lá e falei que ia, que ia parar de, de, de cantar pagodão e lancei esse disco, né, nessa época, em, 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 mil e, deixa eu ver, em 2014, isso em 2014, eu já tava, eu, é, vamos falar de composição, saca, tem muita gente hoje em dia, é, só abrindo outro parêntese, tem muita gente hoje em dia que chega assim, ah, esses compositores não dão oportunidade pra gente, né, não dão oportunidade, as pessoas não sabem o que a gente ralou, vitimismo, eu detesto, vitimismo, as pessoas não sabem o que a gente ralou, a gente teve muita porta fechada, a gente ia, a gente corria, a gente corria nos estúdios pra bater, pra encontrar cantor, que às vezes dizia assim, ah, não tenho tempo, eu não tenho tempo pra te ouvir agora, né, me manda aí, tava número errado, a gente ralava, vários aí, até cantores meus, até um cantor meu era assim, porra, isso é realmente arrogante, mas comigo quem mandava, sempre foi eu que mandei, nunca, sempre foi eu que mandei, chegava com a música, vai gravar porque eu quero, eu nunca tentava humilhar cantores, compositores, é a realidade, porra, saca, eu não vou generalizar, eu não vou generalizar não, mas a grande maioria dos cantores, baianos, que fizeram sucesso, achavam, que tinha um rei na barriga, achavam que era o rei, por isso que muitos deles caíram, saca, porque a soberba precede a queda, com certeza, a soberba precede a queda, então muitos deles destratavam as pessoas, não ouviam, não davam atenção, né, vários, humilhavam, é real, é, a gente se humilhava pra devolver a música da gente, é bom falar aqui pro pessoal, por isso que, por isso esse papo aqui, pra mostrar, entendeu, Thierry, é isso aí, que eu quero que o pessoal veja, quem é o Thierry, o que você passou pra ser, esse cara foda que você é hoje, você nunca desistiu, eu vi, você foi humilhado, porra, várias vezes, várias vezes, várias vezes, continue, esse aí, isso que eu, e aí, o que foi que eu fiz, pra poder chegar lá, eu comecei a olhar, é o que eu falo pra todo mundo, você quer, você é compositor, você, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, é procurar um cara da sua rua, que cante, você pega a sua música, entrega pra esse cara da sua rua, que tem um sonho de ser cantor, se você fazer esse cara da sua rua, fazer sucesso, aí você vai tá pronto, pra que o bairro conheça a sua música, se o bairro gostar, você vai tá pronto pra sua cidade gostar, se a sua cidade gostar, você vai tá pronto pro seu estado gostar, certo, porque era aí, foi isso que aconteceu comigo, eu lembro que a primeira música minha, que foi de sucesso no sertanejo, foi gravada primeiro pelo Papazone, você lembra do Papazone, com o Fabinho, tá gostoso, tá gostoso, é, vai vendo, foi a primeira gravada, vai vendo, então assim, quando a música é sucesso, inclusive tem até gente de Minas, do Brasil inteiro aqui, vendo essa história, que é a primeira vez que eu conto essa história, quando a música é sucesso, vem gente do Brasil inteiro buscar, e teve um certo dia, que eu recebi a ligação do Bissa, que inclusive é meu amigo hoje, empresário do Lucas Lucro, chegou o Thierry, é, é, essa música tá liberada, como é que é? tá liberada, vai vendo a minha, do Magno, do Flavinho, do Cadete, grande beijo pro Flavinho, pro Magno também, Flavinho, Magno, e aí, nessa época aí, eu fui lá e falei, não, vamos, e a gente não sabia que a música ia ser esse sucesso estrondoso, né, nós não sabíamos, então assim, Deus tem um plano na sua vida, não adianta você ficar, querendo botar a carroça na frente dos bois, desesperado pra que as coisas aconteçam, as coisas acontecem quando tem que acontecer, se for o plano de Deus na sua vida, de você fazer sucesso, de você ser um empresário de sucesso, como você é, vai acontecer, entendeu? Então, a gente tem que saber esperar, e ter paciência, né, paciência, e aí, a música estourou, e depois dessa música da Vai Vendo, que foi um dos grandes sucessos de composição, começou a vir todo mundo, aí veio o Jorge Matheus, veio o Simone Simaria, o Elen Safadão, veio todo mundo querer saber, quem foi o cara que fez Vai Vendo. E o sucesso, que o Lucas Lucro tinha batido uma, e estava sem sucesso. O sucesso, ele só, o sucesso, ele só vai acontecer, quando você estiver pronto, certo? É uma oportunidade que você tem, que você tem que fazer essa oportunidade, gerar, você entendeu? Recorrência. Isso, aí o Jorge Matheus veio atrás, o resto do Brasil veio atrás, e a gente tinha assunto pra oferecer pra eles, mas a gente tinha... Grande ressalva aí, oi? Grande ressalva, você falou, o sucesso tem que vir quando você estiver pronto, aí, se você não estivesse pronto, o Jorge Matheus ia chegar, você sem composição, se você não estivesse preparado, e aí? É. Tem que se preparar. Eu falo, eu falo sucesso, eu falo sucesso como compositor, tá? É isso mesmo, é isso mesmo. Como cantor, eu tive que ter muita maturidade, aprender muito, às vezes, saca? Eu, antes de estourar esse disco de agora, eu tava, eu tinha, eu tinha parado, parado, eu tinha parado, eu tinha parado. Posso contar, posso contar o papo que a gente teve? Sim, sim, no banco. Posso falar? Pode sim. Posso falar aqui, né? Pode. Então a gente tava, tá conversando, que eu ia, saca, tô falando aqui, e já gastei, não sei quanto, mas esse CD, não gastei quase nada. R$ 1.500,00. Pronto, eu não queria nem falar o valor, mas você falou, R$ 1.500,00. R$ 1.500,00. R$ 1.500,00. Tinha acabado de soltar o CD, eu disse, rapaz, eu fui em Santo Amaro, eu te liguei de lá, doido, tava batendo em todos os lugares, de todas as bases, você lembra que eu falei? Eu tô viajando, só tava batendo isso. Um CD, ele gastou R$ 1.500,00. Eu sou prova viva disso. E quando eu vi você falar isso, eu falei, saca, é o cara que sempre fez as bandas de sucesso, de povão, foi saca que fez. Desde Robição, Igor Canaria, a Bronca, New Hits, todas, todas, todas as bandas, o saca foi empresário de todas elas, todas essas bandas de sucesso que foi você que lançou. E quando eu vi, eu digo, rapaz, não foi Iago, Iago tocando, acabou, na lavagem de São Tomás, eu tô vendo 10 barracas tocando a gente. Rapaz, eu te liguei logo e o rapaz todo arrepiado pra ele me arrepio, porra. Você lembra, eu digo, fudeu, a expressão é essa. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Chegou e você, vai pensar que eu tenho vontade de estourar, bater nos parecidos mesmo. Você conseguiu, velho. Conseguiu. Eu sempre, Conseguiu. Conseguiu, parabéns. Quando eu vi a gente, eu fiquei feliz pra caralho. E você vê que não é o valor. Não foi o valor. Não, você já teve, aquilo que você falou, é Deus, pô. É Deus. É Deus. Você já teve sucessos fodas, Chirri. Sucessos fodas. Olha sua história aí, porra. Sucessos fodas. Seu primeiro CD com uma rocha, escute aí, se você regravar alguma bomba daquela ali, vai ser sucesso de novo. É, a galera tem pedido. Tem pedido. Pô, eu tenho mais de sete fodas, porra. Inclusive, inclusive, saca, na época que eu estourei o disco de Chorence, eu fui pra Penta, passei um ano e meio lá na Penta. Um ano e meio, não foi as coisas. Um ano e meio lá na Penta. Infelizmente, não veio dar certo, mas aprendi muito com o Maron, queria agradecer a ele pelo tempo que passei lá. Eu sou muito grato a todo mundo, saca. as coisas nem sempre são 100%, mas a gente tem que aprender. A gente tem que aprender também, quando, às vezes, Deus coloca uma dificuldade na vida da gente pra que a gente aprenda a ser mais forte ainda. Quando eu saí de lá, Deus mandou outra luz pra mim. Fui lá e fiz casado, namorando solteiro. Um sucesso gigantesco. Inclusive, ganhei uma das músicas do Carnaval de 2017. E nessa época, eu entrei na maior produção. Safadão, todo mundo. Safadão, com Safadão, é. Eu, eu primeiro cantando, Safadão participou comigo. Mais tarde, Safadão veio a gravar a música no DVD. E aí, eu entrei, eu em 2017, recebi o convite da maior produtora do país, áudio mix. E eu tava com casado, namorando solteiro. Tudo isso que a gente conversou. Tudo isso que a gente tá falando aqui, é. É. E nessa época, eu achei, meu Deus, pô, eu tô na mesma produtora do Jorge Matheus, da Simone Simária, do Matheus, e Cauã. Poxa, a maior produtora do país, agora, agora vai, agora vai. Outra coisa que eu descobri, saca? Produtora, ela pode ser a grande que for, ela não vai fazer nada por você. Ela não vai fazer nada por você. Artistas, pequenos, que tem sonho, não caiam nessa ilusão. Lutem, batalhem, façam seus discos, peçam pros seus amigos compartilharem. Essa, queira um cara que carregue, que carregue o piano junto com você, o cara humilde ali, que batalhe com você, que lute com você, entendeu? Porque esses caras grandes, eles são megalomaníacos, eles querem, eles querem as coisas, já o cara grande, ele não tem paciência de fazer, o cara. Trabalha com amiguinha. Trabalha com amiguinha. Mandar um grande beijo aqui pro doutor Fábio Zatar, que tá aqui, um dos caras importantíssimos, né, na luta que a gente teve com o meu filho. Também o doutor Ito, também, que fez o meu implante capilar, eu vi também o que o Pablo fez. Você sabe que eu... Pablo fez, foi. Você sabe que eu era careca, careca de uma rede assim, parecia o Queiroz do Bolsonaro. É, eu parecia o Queiroz do Bolsonaro. Tá com as falinhas aqui. Pô, um abraço a Conde, meu irmão, assim, que o professor está aí também, né? A galera grande assistiu. E aí, saca, nessa época, eu falava, poxa, as coisas vão acontecer na minha vida, aí eu lancei a Moça do Espelho também, eu falei, pô, eu acertei, acertei aqui, é Casar na Mão do Solteiro, e agora a Moça do Espelho, agora vai. Quando eu achava que ia, infelizmente, aconteceu a situação do meu filho, né, eu tive que parar, nessa época, eu pedi o destrato lá da Audio Mix, né, saí do mix. 2017, não foi? É, eu saí de lá, da produtora lá de Goiânia, e, e aí passei um ano, praticamente, lutando, né, pela vida do meu filho aqui, pelo bem-estar dele, né, e, mas Deus sabe de tudo, né, e eu falava assim, meu Deus, você não, eu aceito, eu aceito, eu aceito que você não quer que eu, você não quer que eu seja o cantor, você quer que eu seja, que eu seja um grande compositor apenas, eu aceito, eu aceito, tá tudo certo, e eu tinha feito 100 mil, né, nessa época, você sabe que eu, que eu passei um tempo em Goiânia, e um tempo em São Paulo, né, eu lembro, pô, foi, foi, não sei, é, nessa época aí, eu fui convidado pra outras produtoras, né, as grandes produtoras do país, graças a Deus, sempre me procuraram, sabe, inclusive o Gleison, tá aqui, ó, ele, ele mora em São Paulo hoje, ele sempre é meu motorista, todo lugar que eu vou, na casa do Luan, na casa do Matheus do Cauã, ele vai pra todo canto comigo, né, eu falo que ele é o meu produtor lá, né, um cara que cresceu comigo lá em Nilo Peçanha, jogava bola, inclusive, não me levou, ele não me levou, teve uma época, vou falar uma coisa aqui, teve uma época que eu jogava bola, eu era o craque do time dele, e tinha um campeonato em Santo Antônio de Jesus, e ele foi lá, brigou comigo, e ele não me levou, e disse que o dono da bola era ele, tá vendo, ele tá falando, meu irmão, botando o coração, mas, isso é tudo treta dele, porque ele não me levou, ele falou, a bola é de mim, e ficou nessa sacanagem, então, saca, nessa época, quase eu entrei na produtora do Cauã, né, Matheus do Cauã, meus grandes amigos, inclusive gravaram, tinha sumido pro Brasil, né, é, é, minha dos canduas, do Matheus do Cauã, e, eu ia pra produtora deles, depois, o empresário do Cristiano Araújo, me chamou pra poder, é, fazer um projeto lá, infelizmente, é, aconteceram algumas coisas, chatas lá, com, com alguns representantes, mas, é, é, não deu certo, é, o Gustavo Lima, me chamou também pra ser da balada, né, nessa época, logo quando eu fiz a 100 mil, só que também não deu certo, eu falei, quer saber, eu vou me embora pra minha Bahia, vou seguir minha porra só, eu vou me embora pra minha Bahia, vou gravar um disco lá, de sofrência, inclusive o Mateuzinho, mandar um beijo pro Mateuzinho, o Mateuzinho, o Mateuzinho, o Mateuzinho, maravilhoso, né, o Mateuzinho, tinha aí, você precisa fazer um disco de sofrência, venha pra cá, vamos fazer, eu já tava quase me mudando, com a minha família, lá pra, lá pra São Paulo, né, você me falou, pô, você me falou, tava quase me mudando pra São Paulo, tá certo, foi, foi mesmo, aí eu vim pra cá, fiz um disco aqui, saca, onde você tá me vendo aqui, nessa área, golei aqui, pronto, nessa área que vim aqui, eu fiz meu disco aqui, sem nada de luxo em casa, peguei, peguei, peguei a voz do Gustavo Lima, peguei a voz do Gustavo Lima, botei no projeto, né, e eu falei assim, com toda a fé do mundo, vai dar certo, quando, com uma semana que eu saí aqui no condomínio, passando aqui, aqui, aqui atrás de mim, aqui é Cajazeira, eu sei, Cajazeira, isso é, e aqui, o que é sucesso, Cajazeira me conta, é celeiro, é lá que conta, o que é sucesso, Cajazeira me conta, porque eu ouço o som altão aqui, e cara, uma das maiores alegrias da minha vida, foi ver o meu som tocando alto em Cajazeiras, você me falou isso, porra, uma das maiores alegrias da minha vida, foi ver meu som tocando alto em Cajacite, ponto e vírgula, vou dar uma parada aqui, aí o pessoal fala, pô sacra, não é o dinheiro, eu tenho uma prazer, quando eu vejo, é isso o meu amor, entendeu, o pessoal diz, isso é amor, ou quando eu vejo um som tocando, um carro tocando uma música nossa, pô, não tem preço que pague, é uma, é uma emoção foda, é por isso que eu disse, você faz com amor, você me falou, pô, eu quero isso, pô, continue, continue, aí, quando eu saí aqui, tava passando, quando eu saí aqui, tinha um chevette ouvindo também, eu falei, se eu virar craco, eu falei, esse negócio, e aí nessa mesma época, antes, antes de eu gravar o disco, eu tava quase fechado com a Luan Promoções, que é a produtora do Safadão, eu ia ser o Gabriel, o nosso querido Gabi, uma perda muito grande, né, que a gente teve, e os caras queriam, mais um artista pro cast, né, e eu fiquei muito honrado do convite, né, de partir de um convite, é, do Luiz Augusto, né, foi o intermédio do Boca, Boca, que foi empresário do Chiclete, inclusive, mandar um beijo pro Boca, Mas assim, Deus sabe de tudo, né, ia ser ação livre, ação livre junto com a Luan Promoções, né, e já tava quase tudo certo, já pra assinar, tinha ido pro Rio, tal, e porque assim, o mercado sempre me viu, saca, como um grande talento, né, mas eu tinha muito medo de ser, uma eterna promessa, né, as pessoas sempre me viam como um grande artista, um artista completo, por ser compositor e ser cantor, e ter também um pouco do carisma também, que as pessoas se identificam com isso, tem o carisma, com certeza, que é fundamental, né, saca, a gente não precisa ser o melhor cantor do mundo, não, mas tem que ter carisma, tem que ter humildade, pé no chão, e disciplina, 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 e aí, Deus botou a mão, esse disco, explodiu, estourou dessa forma, e hoje, já quatro músicas, já saca, quatro músicas, top 100, top 50 e top 100 do Spotify, né, saiu uma matéria no jornal O Globo, do Anselmo Góes, eu sou o artista mais ouvido da Bahia, né, Sendo que existe uma predominância do sertanejo no país inteiro, Marília Mendonça, Henrique Juliano, as únicas exceções de estados, de líderes de estados, sou eu e Gustavo Lima, né, então, é uma benção de Deus, Deus é maravilhoso, porque, vai agradecer todos os dias, é agradecer mesmo, agradecer mesmo, eu vou dar um mais de sete aqui, que tem muitos artistas, eu vou dar uma aula aqui, eu sei isso, pessoal, pra estourar, vocês entenderam, tem que estourar, primeiro, no popular, popular, eu até falei, até postei, eu coloquei lá, eu aprendi, eu aprendi que pra fazer sucesso no Brasil, eu primeiro precisava fazer sucesso na minha casa, no meu povo, porque o meu povo me levaria pra fora, com certeza, não adianta vir de lá de cima pra cá, porque minhas bandas, todas tem a base, tudo que eu faço, independente de banda, você tá entendendo, eu sou empresário diversificado, tenho vários negócios, mas eu começo com base, com base, você tem fã, se você começasse lá de cima, não ia ter, não ia ter isso aí, que você tá tendo hoje, esse amor, esse carinho, não ia ter esse chevette na porta batendo, qual foi o seu parâmetro, o chevette, na porta batendo, qual foi o meu parâmetro, aquelas barraquinhas, aquelas barraquinhas mesmo, as barraquinhas populares, o trio passando ali, acabou o Iago, a multidão, todo mundo lá, de que porra essa, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, uma atrás da outra, mas não foi só o tio, uma atrás da outra, eu nunca vi aquilo em minha vida, de pô, bateu, já tinha acontecido isso com a Black Style, já tinha acontecido isso com o produto Melapura, quando bate mesmo no popular, é assim, então, cantores que estão vendo, o segredo é esse, é o popular, tem que conquistar, esse povo é difícil, filho, pegou a veia, o povo te abraçou, acabou, agora é manutenção, continue. É isso, Deus é fiel. Então é isso, meu amigo, muito feliz, muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco dessa história com você, né, e agora, e agora a gente não, a gente não para, né, eu queria agradecer também aos influencers, né, que me ajudaram, mandar um beijo aqui pro Diogo, pro Butica também que estão aqui, Diogo tá aí? Diogo? O Butica, meu irmão, toda boa, é, é, assim, agradecer ao Christian Bell, agradecer ao, 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 ao Dune, a, a, a Neca, ao Franklin, né, ao, ao Lucas, quem mais, a irmã do Christian Bell, que tipo assim, eles me ajudaram muito, no início, né, das coisas, populares, eles me ajudaram muito, eles me ajudaram muito, né, com essa coisa do, do, do início, né, de, 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 de me apresentar pra galera, né, porque eu tava alto, eu tava totalmente fora, né, e, e, eu tava morando praticamente lá em São Paulo, lá em Goiânia, e aí, os caras, eu vim com um disco, eu vim com um disco legal, bacana, que acabou se tornando aí, né, esse fenômeno, que graças a Deus, hoje eu fico muito feliz, de ver o Brasil inteiro. E aí, meu Brasil, esse dia, deixa eu te corrigir, deixa eu te corrigir, você não veio com um disco legal, legal, bacana, não, você veio com um disco, foda, você veio com um disco de sua vida, foi isso, é sério mesmo, não foi com um disco legal, bacana, foi um disco que, que Deus te colocou, você te iluminou, que, aí, se não me, se não me engano, você, sacra, eu gravei isso rapidinho, as músicas, você lembra disso, você me falou? Lembro, lembro. As músicas, você lembra que você me falou? Lembro, você lembra disso? Foi. Você lembra? Rapaz, sacra, eu gravei rapidinho, poxa, é Deus, é Deus, tem que atribuir a ele mesmo. É sério, ele sabe o momento certo, ele sabe o momento certo, talvez se fosse mais cedo, sacra, eu tô com 30 anos de idade, se fosse mais cedo, eu poderia vislumbrar, né, por ser mais jovem, mas Deus sabe o que faz, na verdade, eu nunca vislumbrei, né, eu tenho... Não, mas é sempre assim, não. Tudo que eu tenho na minha vida foi porque eu sempre fui pé no chão, né, eu, como eu falei, eu, na minha época que eu tinha 18 anos de idade, os meus amigos que faziam sucesso cantando, eles queriam morar em, em uma casa tipo a minha, que graças a Deus, hoje o papai do céu me abençoou, né, mas era de aluguel, mas o meu primeiro bem que eu tive, né, minha esposa que tá aqui de prova, ela sabe, foi um apartamento, de 50 metros quadrados, 49 metros quadrados, você entendeu? Então, eu sempre, sempre tive essa, e hoje eu fico muito feliz de ver as pessoas dizendo, poxa, que bom, que bom que a Bahia, que a Bahia não morreu musicalmente, né, e que a gente tá muito forte. humilhações que você já passou, com alguns artistas daqui, ok, ok, e como foi o comparativo lá? É bom, como era, como é que o pessoal, os artistas lá te recebiam? Cara, lá, ó, os artistas, os artistas do sertanejo, eles sabem a importância, a importância do compositor, certo? Eles sabem a importância do compositor, então eles chamam pra perto, porque os caras são, são espécies, eles são inteligentes, sabe? Porra! Porque, porque vamos supor, se o cara, se o cara me vê aqui, se o cara, se o cara me chamar pra perto dele, e eu faço um sucesso, eu vou querer dar o meu sucesso, pra quem me chamou pra perto, ou pra quem me mantém distante? É lógica matemática. Você entendeu? Então, os caras, os caras, os caras chamam, os compositores, pra dentro das suas casas, pra dentro do seu diarquia, você entendeu? Não é que, não é que, não é que os artistas dizem que, ah, eu sou cantor, tô aqui, você é compositor, você fica lá. Você entendeu? Ele tem que saber, existe uma coisa chamada setor primário, e a composição é o setor, é o setor primário da música. Necessário. Necessário. Extremamente necessário. Não existe, não existe, não existe um artista, não existe um artista pra fazer sucesso, aí, você vê, um cara que é extremamente estourado, e que agora tá começando a fazer a coisa certa. Eu até comentei com vários amigos meus, que é o Unha, né, por exemplo. O Unha sempre foi um cara de repertório, e agora ele começou a fazer as músicas dele, porque o artista, pra ele, pra ele crescer, por exemplo, o Unha sempre fez esse sucesso todo, e continuou a fazer. Se consolidar, tem que ter, pô. Pra se consolidar, tem que ter música própria, né, então, esses artistas sempre foram, sempre soubelo, chamar pra perto, né, pode, pode se chamar de esperteza, de inteligência, mas é isso. Então, assim, é... Inteligência, é networking. É, é networking. Eu fico muito feliz, eu fico muito feliz de ver o Arrocha Forte, do jeito que a gente tá, né, eu quero muito ver o sucesso sempre de, de Kevin, de Pablo, de Taironi, do Unha, que é um grande ídolo também, é... quem mais, meu Deus? De todos, de todos, né, e, e assim, eu, Deus me deu o dom de fazer música, e eu quero que todos eles contem comigo, né, eu quero que todos eles contem comigo, né, porque eu quero ver o nosso ritmo, o nosso estilo forte. Eu não quero só que o Thierry esteja forte, eu quero que todo mundo esteja forte pra estar todo mundo valorizado. Entendeu? Thierry, é, todos os dias aqui, às 3h57, eu tenho um programa, uma live, é, de empreendedorismo. Eu tô me entonando várias pessoas. O que é que eu tô fazendo? Deus me usa, eu tô resgatando pessoas lá da favela. Saca, deixa eu só te dar um... Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Eu tô com uma bateria bem ruim. Ô, Lory. Ô, Lory. Ô, Lory. Você pega meu carregador ali no quarto, por favor? Tá, o meu tá aqui carregando. Viu, Thierry? Aí o que é que acontece? Eu tô com esse problema, eu tô resgatando, e tem vários meninos aqui, Naldo, uma galera que eu tô botando na cabeça pra começar a empreender, e já estão empreendendo. Pode, pode tirar aí. Aí. Pode tirar logo. Pode finalizar. Rapidinho. Eu vou responder pro... José Lito tá perguntando aqui se o Thierry tomou magra do pagode, negativo. Presta atenção no que ele falou mais cedo. Viu? Nunca. Sou muito grato. Não existe isso não. Presta atenção aqui, a live vai ficar pronta aí. Isso não existe não. Se você prestou atenção na live mais cedo, isso não existe não. Pelo contrário, aqui ele falou a gratidão que ele tem no pagode. Viu, Thierry? Presta atenção. Viu, vamos lá, Thierry? E outra coisa também sobre artistas. É preciso a gente não ter nenhum tipo de briga, de celeuma, sabe? Com certeza. O rapaz tá perguntando, por exemplo, sobre Devil Novaes. Eu acho Devil Novaes um grande talento, um grande artista. Eu sou muito fã de todo mundo que é popular, porque é muito difícil ser popular. Não é pra qualquer um. Por exemplo, antes de gravar o meu disco, inclusive, eu ouvia muito Devinho, ouvia muito Unha, entendeu? Luanzinho também, que é um menino... Luanzinho Aracaju. Aracaju. O Pablo, que pra mim é o meu grande ídolo, minha grande referência. E assim, é isso que eu falo. Deus me deu o dom de compor. E eu quero que esses meus colegas aí, eles contem sempre comigo. Entendeu? Porque assim, eu quero o meu estilo forte, eu quero o meu ritmo forte. Entendeu? Eu quero que... Eu quero que Pablo esteja na cabeça, eu quero que Unha esteja na cabeça, eu quero que Tairon esteja na cabeça. Eu quero que Deus me abençoe, que eu continue também, perpetuando isso. Kev, Devinho, enfim. Todo mundo... Pra que o estilo esteja forte. Você entende? Eu já vou além do que é de você, disso que você falou. Vou botar mais além. Se Deus derruma tanta bênção em sua vida, você está derrubando para os outros. Pronto. É isso. Eu sempre tive o pensamento assim, Saga. Eu sempre tive o pensamento assim, eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus te abençoe e que Ele não me desampare. Ok. E isso aí, esse é o grande... Esse é o grande... É a grande linha da minha vida, assim, pra que as coisas dessem certo. Eu quero que... Pra eu não ter inveja de ninguém, entendeu? Pra eu não ter inveja de ninguém, pra eu não querer nada de ninguém, pra eu não desejar o mal de ninguém, eu sempre pensei dessa forma. Deus, eu quero que o Senhor me... Eu quero que o Senhor me ajude e abençoe sacra e não me desampare, Deus. Entendeu? Amém. Thierry, qual foi o momento mais emocionante de sua carreira? Cara, teve vários momentos. Aquele que... Dependendo do tempo, aquele da carreira no geral. No geral. Qual foi o momento que você, porra, se emocionou, você se sentiu que eu tô aqui, não sei. Mais emocionante. Cara, eu tive um show em Feira de Santana agora, que eu fiz em Feira de Santana, inclusive eu, foi eu, unha, eu, unha, teve mais alguém, meu Deus. Eu, unha e Kevin. Fizemos um show em Feira de Santana. Cara, eu me ajoelhei, quando eu vi aquela galera cantando, foi uma coisa assim, de louca, eu me ajoelhei, comecei a chorar. Agora, teve um outro momento também incrível, assim, que foi sensacional, foi no carnaval, sem dúvida, eu passando, arrastando aquela multidão. uma festa, uma festa de axé, de swingueira, e eu arrastando aquela multidão atrás de mim, e cantando as minhas músicas enlouquecidas. E, e cara, poxa, foi um dos momentos mais alegres e felizes da minha vida. Pergunta que não quer calar. E, Sacra, eu vou contar um detalhe aqui. Ninguém, Sacra, quando viram, as pessoas, quando viram a minha ascensão, ninguém quis me ajudar, Sacra. Ninguém, ninguém. Sabe quanto foi que eu paguei naquele dia pra sair naquele trio? Oitenta e seis mil reais. Boutica tá aqui, não me deixa mentir, ele pode lhe mostrar depois, eu paguei do meu bolso oitenta e seis mil reais, Sacra. Faz parte dele, faz parte, você pagou, você acredita em você. Entendeu? Eu procurei trio pra todo mundo, pedi ajuda de um monte de gente, de um monte de gente. Mas ninguém é obrigado a ajudar a gente, não, tá tudo certo. As pessoas deveriam ter o coração pra isso, certo? Mas, é, 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 é. Às vezes o pessoal dá mais moral a pessoas de fora. Pois é, se fosse um artista de fora que viesse pedindo um trio, que viesse pedindo um trio, Que é uma cultura aberta, Claro, com certeza. Mas eu só tenho a agradecer, inclusive quero agradecer a Baiatussa, a Prefeitura também, que me, pelo menos eles conseguiram pra mim que eu tocasse nos, nos palcos, né, então eu só tenho que agradecer, né, e agradecer ao Diogo, agradecer também a, a, a Rui Costa, a Neto, e, mas assim, naquele dia ali, eu falei assim, eu preciso de coragem aqui, Deus, eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho aqui e vou fazer, e foi a coisa mais importante da minha vida. Provação, papo, aí você viu a multidão lá, pergunta aqui no que é calar, acho que eu fazer, tem dinheiro que pague isso aí? Não tem. Muitidão cantando sua música? Não tem, não tem. Eu sempre falo pra todo mundo, eu sempre falo pra todo mundo o seguinte, que, o cachê é só metade do pagamento, a outra metade é o povo. a outra metade é o povo. Meu amigo Sacra, eu queria mandar um grande beijo pra toda a galera, pra todo mundo que tá aqui hoje na live, tá bom? Gente do Brasil inteiro, meus seguidores, seus seguidores. Que bacana. Agora vocês puderam saber um pouco da história da gente, da minha história, de tudo, Pio Medrado tá aqui também. Pio Medrado, beijão, minha gente, sacra, uma galera bacana, meu Deus, todo mundo. Pio Medrado é coisa boa. Eu não quero me alongar mais não, porque também já tem um tempo já que... Já bateu o horário já, vó. É, agora eu quero dizer pra galera que em breve tá vindo disco novo, tá bom? O meu próximo disco vai ter a participação do Luan Santana, esse grande amigo meu, Luan que já me gravou várias vezes, é um amigo do peito que eu tenho, né? Mas eu quero gravar, Sacra, eu tenho o sonho de gravar um DVD desse disco aí que estourou, ele merece um DVD, que eu ia gravar inclusive, eu ia gravar agora no Galinho, né? Eu ia gravar no Galinho, mas infelizmente o coronavírus nos assustou, o coronavírus nos assustou, Sacra, você vê? com certeza, com certeza, Eu cantando a música tentando, eu tentando ajudar as pessoas a não ter medo, mas não teve jeito, porque o coronavírus me assustou, infelizmente. Assustou. Thierry, meu menino, Deus te abençoe, te guarde, muito obrigado por você ter passado um pouco da sua história aqui, eu tenho certeza que eu conhecia, mas ninguém sabia disso, tá entendendo? Mostrando o outro lado de Thierry, mostrando o outro lado, ainda tem que ter a parte 2, detalhar os sucessos que muita gente não sabe. Ah, a gente vai marcar. A gente vai marcar. A gente sabe disso, ainda tem esses detalhes. Ah, tem que ter uma live de 8 horas. Com certeza, com certeza, é isso aí. Obrigado, é isso aí. O objetivo foi isso aqui, todo mundo aqui tá em gratidão, todo mundo aqui, isso foi uma aula, uma aula de motivação, dizendo, qual o subjeto total dessa aula? Que você pode chegar onde você quer chegar, um menino lá, pobre, lá do interior, chegou aqui em Salvador, fez história, tá falando história no Brasil, e outra coisa, fazer uma pergunta rapidinho, você ia ver, barzinho? Deixa eu te falar uma coisa, uma das coisas mais felizes da minha vida, minha mãe nunca precisou de mim não, saca? Mas, uma das coisas mais felizes da minha vida foi, foi poder dar alguns presentes pra minha mãe. Tem que dar. Né? Também não, pessoal que estão aqui, é obrigação dar. Acho que foi até mais importante do que ter comprado uma casa, uma casa bacana pro meu filho, né? Do que ter construído, acho que foi a coisa mais importante. Minha mãe foi tudo na minha vida e continua sendo. É tudo. Tudo. Você tá aqui hoje por causa dela. Você vê que sua história rola em torno dela. Minha mãe alugou isso, minha mãe alugou aqui, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Se não fosse ela... Se não tivesse ela, sinto muito, Tia Rê, você estaria lá. Não existiria. É. Não existiria mesmo. Inclusive, HB20 eu fiz pra ela, foi um dos presentes que eu dei a ela, eu dei um HB20 pra ela. e eu fiz a música porque o HB20 deu em 2015. Tia Rê, o bom filho é bom todo, pai. Você veio começar pra esperar sua vida. Deus fala, eu te abençoando, você fica...